O Júlio de Menezes O projeto Marta do Passado é um projeto audiovisual realizado com incentivo da lei Aldair Blanc no estado de Pernambuco por meio do edital de formação e pesquisa. Trata-se de uma pesquisa sobre as pinturas uvestres descobertas no sertão do Itaparica nas proximidades da cidade de Jatobá, Pernambuco, que ainda não foram cadastradas em nenhum sítio arqueológico. Obrigado.